É nova luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo Olá amigos, muita paz, muita luz para todos Nós estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo Pela tvnovaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Portal da Luz Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte E do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece Porque essa é a nossa TV Nova Luz Iluminando o seu dia O núcleo familiar vem passando por várias transformações Essas mudanças são fruto das opções que fazemos Da cultura, da moral, dos modelos que surgem como referência para os jovens E para aqueles que buscam construir uma vida a dois Seja qual for o modelo de relacionamento Os desafios são muitos Somos espíritos, aprendizes que ainda carregamos as nossas dificuldades morais E é na convivência que vamos colocar em prova a nossa capacidade de perdoar De viver o amor incondicional Principalmente nas situações mais adversas Mas que motivos nos levam à convivência conjugal? Na visão espírita, qual o principal objetivo da vida em família? Quais são os principais desafios para o relacionamento a dois na atualidade? Será que nós estamos preparados para dividir a nossa vida com alguém? Bom, estas são algumas das questões que nós iremos tratar agora Porque está no ar o Espírita no Mundo No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios do relacionamento conjugal E para tratar deste assunto nós convidamos Berenice Lima Ela é apresentadora do programa Libertação na Rádio Rio de Janeiro E também apresentadora do programa A Vida no Mundo Espiritual Aqui na nossa TV Nova Luz Berenice Lima, seja bem-vindo ao nosso programa É muito bom estar aqui, Yasmin, com você Com todas as pessoas que já nos acompanham E falar da doutrina espírita, falar de família é tudo de bom É muito bom estar aqui E como a Berenice é uma amiga muito querida do meu coração Eu fico assim na maior alegria quando ela pode estar aqui com a gente E olha, nós temos uma grande surpresa também Porque está aqui conosco, através do Skype, a nossa querida trabalhadora do movimento espírita Cláudia Bonmartin, direto de Paris Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa Muitíssimo contente de estar aqui É a primeira vez que eu me comunico com vocês desta maneira E estou verdadeiramente muito tocada e mesmo emocionada de estar com vocês Muitíssimo obrigada pelo convite Olha Cláudia, eu espero que essa seja a primeira de uma série de vezes que você esteja aqui conosco Para conversarmos sobre os pontos da doutrina espírita Sobre os desafios da vida à luz dessa doutrina maravilhosa Hoje a nossa Cláudia vai conversar também sobre algo muito triste Que é essa questão que aconteceu em Paris há poucos dias O terrorismo lá e também no mundo Nós vamos conversar sobre as questões espirituais desse trauma que todos nós estamos passando Aqui no Brasil mesmo nós tivemos há poucos dias ocorrências terríveis na cidade de Mariana Em outros distritos, porque uma barragem foi rompida E a lama tomou conta de vários lugares, mais de 200 casas soterradas Irmãos que partiram para a pátria espiritual tão de repente Bem, então nós vamos começar conversando com a Berenice Eu vou lançar a primeira pergunta, Berenice É muito difícil a convivência conjugal, não é mesmo? Você é casada, você deve saber Olha, eu acho que o casamento é uma coisa fantástica Eu estou no meu segundo casamento Mas eu mesmo assim continuo achando que foi ótimo o primeiro Muito bom o segundo, tudo ótimo E pode ser uma coisa muito legal Depende do nível da nossa exigência que a gente faz para as outras pessoas Não só o relacionamento conjugal, mas o relacionamento profissional O relacionamento de amigos, o relacionamento numa casa espírita, o relacionamento religioso Tudo isso, todos esses relacionamentos podem ser muito bons Basta a gente saber por que está nele, o que quer daquele relacionamento E principalmente, por que que se entrou naquele relacionamento E a doutrina espírita, que ela nos ensina muito a raciocinar É uma coisa fantástica, porque na hora que a gente vai raciocinando A gente vai tomando as melhores decisões da nossa vida E muitas vezes a gente fala que é difícil E uma vez eu li uma frase muito interessante Dizendo que toda vez quando se sente infeliz no relacionamento Se analisarmos, é porque naquele momento nós estamos fora do controle E às vezes essa tal de dificuldade no relacionamento Essa tal de infelicidade no relacionamento É justamente quando alguém quer ter o controle absoluto De uma situação, de um gosto, de uma atitude Que depende de outra pessoa Não depende da gente, não depende de você Então quando a gente raciocina Que a doutrina espírita coloca a gente para raciocinar Olha, às vezes a pessoa fala assim Eu tenho um relacionamento muito difícil No trabalho, seja lá onde for Sim, mas por que? Você consegue identificar aonde está a dificuldade? E muitas vezes a dificuldade Ela está relacionada a uma atitude A algo exclusivamente de uma outra pessoa Que nós não temos uma ascensão, um poder De alterar aquilo daquela outra pessoa E eu acho que quando você começa a entender isso E vê as suas possibilidades de agir Eu acho que os relacionamentos começam a ficar melhores Quando a gente simplesmente entende Olha, fulano é assim? É Então não quero alterar aquela situação Porque ninguém altera nada Então a sensação de dificuldade de relacionamento A sensação de frustração A sensação que o mundo está perdido Sempre é essa sensação Quando as coisas não estão sendo feitas Exatamente da maneira que eu gosto Da maneira que me agrada Da maneira que eu acho que tem que ser Olha, Berenice, você já colocou um ponto muito interessante Que eu vou até perguntar para a Cláudia Que é essa questão do controle Que a gente deseja ter sobre as coisas E quando as coisas não saem como a gente deseja A gente fica meio chateado Você mora há décadas aí na Europa Não é, Cláudia? Eu acho, acredito também Que o casamento, antes de ser um estado civil É um estado de espírito O Santos de Perri dizia Que o importante não é De ficarmos olhando nos olhos Um do outro Naquele encantamento Mas na mesma direção Uma vez, eu já falei Os extremos se atraem Mas permanecem juntos Aqueles que se parecem Que são, como a gente diz na França Bom, vamos utilizar o português mesmo O caso é Nós precisamos de ter pontos em comum Para estarmos bem Então, se nós olhamos em direções muito diferentes Se não temos objetivos mais ou menos comuns Na construção de uma família Certas visões que se assemelham Dificilmente haverá uma união dos espíritos Então, eu me lembro que nós estávamos Eu era aluna ainda do Brasil Tinha um professor de psicopatologia Que dizia que muita gente criticava O fato de fazer análise psicológica Psicanálise Porque dizia que a análise separava os casais E aí, ele dizia Não, é porque as pessoas se dão conta Que nunca foram casadas Então, esse conhece-te a ti mesmo Como ela estava falando de aspectos de ordem pessoal Onde está o problema O conhece-te a ti mesmo de Sócrates É extremamente atual Nós precisamos de nos conhecermos também Para podermos relacionarmos bem Com aquele que queremos nos relacionar Se não, nós projetamos os nossos problemas em um Projetamos em outro O Espiritismo nos pede muito estudo Ele diz, instruí-vos E instruí-vos também é conhecer um pouco De fora do que está fora de nós também Mas daquilo que vai nos ajudar a compreendermos-nos melhor Então, eu acho que essa colocação de como sou eu no cotidiano Porque nós temos uma tendência a falar O problema é do outro Mas nós não escolhemos Então, há alguma coisa em nós que não deve ir muito bem Então, aonde nós estamos errando também Nos colocarmos em questão E vermos qual foi o objetivo de estarmos juntos Qual foi a... Em que direção olhávamos antes Então, eu acho que o casamento é verdadeiramente algo extraordinário Porque essa vida mais íntima Em que temos de compartilhar tantas coisas Com alguém que não é da nossa família Que não é do nosso sangue Que vem de outro mundo também Que traz a sua bagagem É um grande desafio Eu me lembro, eu também, como eu fiz muita psicologia, etc Eu fui analisada E o analista dizia dessa importância De conhecermos-nos para compreendermos-nos melhor Para podermos viver bem com o outro É, são muitos desafios, né Cláudia? Agora, Berenice, além desses Quais os que você pontuaria para nós? Como desafios para a vida conjugal A convivência, de um modo geral Ela se torna difícil Nao meu ver E na minha experiência Principalmente a gente que trabalha com voluntários Trabalhar com voluntários é enriquecedor Porque nós colocamos o objetivo O trabalho tem que ser feito Então, precisamos dos voluntários E aí você começa a se relacionar com cada um Com o melhor que cada um tem para oferecer No relacionamento, eu acho que a gente tem que botar Priorizar o que é importante naquele relacionamento Qual é o objetivo do relacionamento No Evangelho tem uma questão muito interessante Sobre as aflições E fala que muitas vezes Os relacionamentos estão em aflição Porque a causa do relacionamento O que gerou aquele relacionamento Foram interesses E realmente a gente se relaciona com alguém Baseado em algum interesse Agora, nós temos que fazer uma avaliação Qual foi o interesse Que eu me baseei Para me relacionar com aquela pessoa Às vezes o interesse financeiro Às vezes o interesse emocional A pessoa não quer ficar sozinha Então, ela pega aquela pessoa Que está disponível ali no momento Às vezes o interesse Só de constituir uma família Então, nós precisamos saber primeiro Se hoje o relacionamento está ruim Pensar Qual foi a causa O que me levou a ter esse relacionamento E ir até a causa Para fazer uma análise Quem está Para se relacionar com alguém Tem que raciocinar Eu vou fazer uma parceria com alguém Por qual é Causa Para atingir qual meta Qual o objetivo Que eu vou me juntar A uma determinada pessoa Eu quero formar o que Vai ser baseado em que Quais são os laços Que nos unem Às vezes é fuga Às vezes a pessoa quer fugir De uma situação E vai para uma outra Primeiro A gente tem que raciocinar Eu acho que o que é doutrina espírita Nas suas questões filosóficas Na metodologia que o Kardec usa De questionar De perguntar De ir buscar as respostas Eu acho que isso É a coisa mais importante Yasmin Então saber quais são as bases Do meu relacionamento Agora Porque muitas vezes O relacionamento está ruim agora Mas não foi sempre assim Então o que que levou Uma pessoa A ser atraída por outra Foi as questões financeiras Então ela não se sustenta Vai chegar um tempo Que você se torna refém Porque quando a gente se vende Por alguma estabilidade O preço é muito alto E às vezes a gente não consegue pagar Quando nos tornamos refém Apenas das questões emocionais também Então nós temos que saber É a questão emocional E buscar ajuda também Porque às vezes a gente fica vivendo Num redemoinho Sem saber o que está acontecendo Sem saber quando começou Qual é a origem daquilo E como também já se existe Um slogan Que é difícil relacionamento Que casamento é castrador Que casamento é isso Que casamento é aquilo A pessoa automaticamente Ela começa a repetir Essas frases Viver às vezes Numa infelicidade Sem saber exatamente Quais são as bases Dessa infelicidade E quando a gente começa A investigar E identificar Quem é a pessoa Que está conosco E como a Cláudia falou No processo de autoconhecimento Como é que eu atuo Como é que eu sou A gente começa a fazer As bases em cima da razão Mas às vezes A gente tem dificuldade De raciocinar Com medo De deixar de ser emotivo Porque a gente faz Uma confusão Entre a razão e a emoção Não, eu não posso raciocinar não Porque senão Tem que falar o coração O coração não tem nada a ver com isso As emoções não tem nada a ver com isso A gente tem que estar sempre pensando Qual é a atitude que eu vou tomar hoje O que que isso vai me trazer no futuro A Joana de Anjos fala Uma página sobre divórcio Muito interessante Se chegar à conclusão do divórcio Muito bem Agora tem uma etapa Para a gente chegar a uma conclusão De uma separação Porque se a gente não raciocinar Em cima dessas etapas E dos motivos Das causas Ora As consequências Que vamos ter que arcar com elas Muitas vezes são piores Então a gente tem que parar De tomar a atitude Sem saber por que aquela atitude Só do momento Porque às vezes o preço é muito alto É isso aí Cláudia Você poderia nos falar um pouco Sobre as bases De um relacionamento bem sucedido O que que você pensa ser importante Para que um relacionamento dê certo Eu não sou uma grande especialista no assunto Estou de acordo Completamente Com o que ela diz Eu acredito Primeiro o amor Mas tem que saber Que tipo de amor Nós estamos levando Nós temos de saber Por que estamos querendo estar com uma pessoa O que é que essa pessoa me interessa Por que que ela me interessa Então se tem algum interesse financeiro Se tem algum interesse É de amor mesmo Ou porque nós olhamos na mesma direção Temos pontos de vista comum Vemos a família da mesma maneira Temos vontade de ter filhos juntos Ou realizar coisas juntos Temos projetos juntos Isso é muito importante Porque às vezes nós andamos ao lado de alguém Estamos ao lado de alguém Somos pais Somos avós E somos completamente distantes São vidas paralelas Não são vidas juntos Então o que eu acho E volto ainda É a mesma direção Que direção queremos atingir Quais são os nossos valores Aliás É uma É algo que nós agora Estamos em plena crise E já começamos há muito tempo isso Mas estamos em plena crise A crise de valores No relacionamento Não só do casal Mas no relacionamento familiar No relacionamento de nós Com os outros Com os amigos Com a sociedade Quais são os valores Eu tenho muita vontade De fazer assim Provocar certos diálogos Sobre que valores nós vamos abordar A partir de agora Na televisão francesa Agora nós temos muitos Muitos debates E onde se fala de valores Porque é tudo um conjunto Às vezes um casal está com ideias Mas sofre tanta influência Do meio em que ele vive Que ele se desequilibra Que ele não dá valor ao importante Então eu acho que É a sociedade Não é O casal é uma É uma É uma mola mestre É o amor do casal Que cria família É fundamental Mas eu acho que Há muitos outros valores A serem refletidos Depois também Como educamos Os nossos filhos O que transmitimos Eu me lembro Desse professor De psicopatologia Que nos influenciou muito Ele falava assim Eu tenho seis filhos Tinha uma situação econômica boa Dava os melhores colégios Um quer fazer balé Outro quer fazer inglês Outro quer fazer tênis Outro quer fazer isso e aquilo Futebol Eu faço tudo para eles Eu dou tudo Nós damos tudo A minha esposa e eu Mas eu me pergunto Que valores estamos transmitindo para eles Porque eles serão os futuros casais Os futuros construtores de famílias Então nós trazemos muito Nós trazemos muito do passado O que foram nossos pais Quanta coisa boa Eles nos transmitiram Mas tem coisas também Que não são mais adaptadas A nossa época Então este Eu adoro Eu gosto muito Dessa dinâmica da vida Em que estamos sempre Nos colocando em questão Estamos bem? Estamos certos? Vamos aqui? Se a gente melhorasse aqui Como é que vamos Nos relacionar melhor Com aquele que está Ao nosso lado Em termos de Numa vida de casal Como também com aqueles Que convivem conosco Continuamente Profissionalmente Os nossos filhos Profissionalmente Na nossa vida espírita Na nossa vida com voluntários Com tudo isso Como isto é importante Muito bom Eu acho que é um conjunto É um conjunto de coisas Sei lá É isso É uma visão que eu tenho É complexa a análise É muito complexa E eu gostaria que você Berenice nos falasse A respeito do projeto Espírito O que o Espiritismo fala Sobre esse projeto Família Pois é É um momento Que é muito importante Na nossa caminhada Evolutiva Na nossa caminhada Da imortalidade É estarmos hoje Reencarnados Estarmos Tendo a oportunidade De constituir uma família A gente vê Que não são todas As pessoas que conseguem Quantas pessoas Querem ter uma família E não conseguem Quantas mulheres Querem ter filhos E não conseguem Quantos homens Querem ser pais E tem um livro Vereda Familiar Do Raul Teixeira Pelo Espírito de Camilo Que ele fala Uma coisa muito interessante Muitas dessas pessoas Perderam o direito De constituir A sua família Por ter malbaratado No passado A experiência familiar Então Os laços De família Muitas vezes São os nós Que a gente tem que Desatar esses nós Para fazermos Laços Laços de afeto Estar numa família É um processo De evolução Se a gente olhar A família Como uma escola Como oficina De trabalho Como um hospital E às vezes até Como um presídio Que não tem como Sair daquela situação Mas Nós somos Reencarnacionistas E nós Muitas vezes Somos reencarnacionistas Apenas Desta reencarnação Atual Para trás Nós somos Reencarnacionistas Quando nós temos Um conflito Nesta vida E vamos buscar Uma resposta Numa vida passada Quando na verdade Nós temos que estar Sempre prontos Para sermos Reencarnacionistas Olhando para a frente Investir Nesta reencarnação Visando Visando No futuro Numa próxima Reencarnação Uma reencarnação Melhor No sentido De evolução Espiritual Nós temos que ter Um objetivo Ligado A nossa imortalidade Da imortalidade Do espírito Joana de Anjos Da benfeitora espiritual Fala Que a gente Não analise Apenas A nossa vida Apenas No aspecto Desta reencarnação Que o passado Seja apenas Um grande incentivo Mas que o nosso objetivo Na linha da reencarnação É olhar para a frente Então nós estamos Vivendo Nesta vida Para provas Para queimar etapas Sendo que Muitas das nossas aflições Não estão Na nossa programação Elas não estão Para que a gente sofra Muitas vezes Constituímos famílias Muitas vezes Achamos que estamos Num local inadequado E as vezes Estamos mesmo Não estávamos programados Para aquilo Porque não existe A fatalidade Tudo está escrito Porque se fosse assim Seríamos marionetes Então quantos casamentos Acontecem Quantas famílias Se constituem Que não era exatamente Para ser daquela forma Mas pelo nosso livre-arbítrio Lá no momento Que decidimos Nos unir Decidimos Formar famílias Não raciocinamos Fomos apenas Pelo impulso Do aqui e agora E muitas vezes Formamos E estamos em famílias Completamente desestabilizadas Porque não era Nem o objetivo Só que também A lei divina Ela vai aproveitando As uniões E aproveita também As reencarnações Então não necessariamente A reencarnação Daquela família Tem exatamente A ver com aquele propósito Quando nós vamos Estudando Quando nós vamos Nos aprofundando Nós vamos percebendo Essa questão Eu tenho uma amiga Que ela tem Uma família muito grande E muitos problemas Na família Ninguém fala com ninguém Os pais Com os pais Com os filhos É uma confusão danada E um dia Ela foi pedir Uma orientação espiritual Então Na primeira análise A gente faz Uma análise Do que? Nossa Deve ser uma família Só de pessoas inimigas Do passado Que se reuniram De uma forma Até expiatória mesmo Para poder Conviver e crescer E aí Ela foi pedir Uma orientação espiritual E uma orientação Foi muito interessante Dizendo que Aquela família Eram espíritos Desconhecidos Aquela dificuldade De se relacionar Era porque Ninguém se conhecia Era a primeira vez O espírito até Falou para ela Imagine se A partir de amanhã Você for colocada No Japão Para trabalhar lá Assim Chega lá de Improviso Você não vai entender O que as pessoas Estão falando Você não vai entender O costume Você vai levar Muito tempo Até você Acalmar a aflição E começar a perceber Quem são as pessoas Que estão à sua volta Para você começar Um relacionamento E às vezes Pela lei divina Que nós precisamos Reencarnar E muitas vezes Perdemos o direito De reencarnar Numa família De harmonia De paz Como a própria Ivone Pereira Que ela Nesta vida como Ivone Perdeu o direito De reencarnar Na sua família espiritual Na sua família De afinidade Por quê? Porque ela foi um espírito Que cometeu suicídio Várias vezes Então ela vem Em outra família Então muitas vezes Nossa família É apenas isso É um momento Que nós também Aproveitamos a oportunidade Para reencarnar Porque reencarnar É a maior benção Nós temos que agradecer Profundamente Por nós termos reencarnados E aproveitar Nós temos que aproveitar A nossa vida Porque ela faz parte De uma sequência Então muitas vezes Dentro da família Existe um desespero De desorganização familiar E querendo justificar Como coisas do passado Como muitas vezes Aquela família desestruturada É porque pessoas Não pensaram Não raciocinaram Quando tomaram a decisão De se juntar com alguém De ter filhos com alguém Então esse processo De namoro Noivado não existe mais Mas esse processo De relacionamento antes É para que a gente conheça Outra pessoa E a gente se questiona Será que Como é que eu vou educar Os filhos com essa pessoa Como é que vai ser isso Eu tenho uma outra amiga Que é a filha dela Com Estava com sete anos E o pai Eles se separaram O pai É de uma grossura É uma pessoa assim Olha Mal humorada É uma coisa E nós éramos todos amigos Desde os 20 anos de idade Eles eram desde a infância Eu quando eu cheguei E aí com 20 anos Nós ficamos amigos Mas essa pessoa Era conhecida do grupo Desde criança E sempre teve um gênero Muito difícil Era uma pessoa muito difícil Então A menina Namorava com ele Todo mundo Falava para ela A família falava Que o fulano Era um sujeito Muito desagradável Mas mesmo assim Ela namorou com ele Ela casou com ele Teve um filho com ele E a filha Reclamava muito Porque o pai Era muito grosso Enfim Se separou E teve um dia Que a gente estava conversando E ela falando mal Do ex-marido e tal Aí a filha dela Tinha uns seis ou sete anos Virou para ela E falou assim Mamãe Por que você não escolheu Um outro pai para mim Você não sabia Que ele era daquele jeito E aí Foi um clima Para reflexão Porque nós temos que saber Quando nós vamos fazer sociedade Com alguém Quem é esse alguém Como é que é a maneira dele Entrando Exatamente Aí no primeiro momento Parece uma coisa assim Nossa Mas é muito frio Raciocinar dessa maneira Não é ser frio É apenas raciocinar Como a doutrina espírita Explica para a gente Porque se nós vivemos Submetidos a uma lei De causa e efeito De ação e reação O tempo inteiro Então toda a nossa ação Tem que ser pensada Tem que ser raciocinada As nossas opções Precisam ser raciocinadas Gente, eu queria conversar algo Com a nossa Cláudia Cláudia Nos fale sobre o movimento espírita Aí na França E nós estamos Eu estou muito esperançosa Porque tivemos um momento difícil Esses últimos anos Mas São as etapas naturais De um renascimento Porque o Espiritismo Renasceu Aqui na França Ele não teve a continuidade Que nós tivemos no Brasil Mas atualmente Nós temos um presidente Richard Buono Que está sendo um homem De muito diálogo De muita escuta De muito entusiasmo De muito ideal De muito Extremamente cristão Porque nós dizemos Que o francês Não é cristão Não é Não tem esse aspecto Religioso Que nós temos É falso É falso É de uma maneira diferente Mas nele Está se mostrando De uma maneira Muito interessante Então eu estou com Muita esperança Muita esperança Muito encontro Encontro semanal Do Para discussões Às vezes Por inter Desta maneira Por Skype Nós temos Agora Vamos ter um encontro Importante No dia 5 de dezembro No norte da França Do Conselho Espírita Francês Que é a nossa federação Para discutirmos O estatuto O novo estatuto E tudo isso É com muita conversa Com muita Reflexão mútua Escutando Todas as pessoas Então Isto eu acho Muito positivo Porque o francês Tem sempre Não gosta De ser comandado Ele tem Se um diz A O outro pode dizer B O outro pode dizer C E depois é que a gente Chega a uma conclusão Daquilo tudo É um estilo É tradicional É cultural E cada um gosta De dar A sua participação A sua ideia No assunto Então Eu estou Muito esperançosa Verdadeiramente Bastante esperançosa Ele esteve aqui No Rio Esteve no Rio Esteve em Belo Horizonte Gostou muito Vai voltar Ano que vem Ao Brasil Está Porque ele Diz que tem muito Que aprender também Mas acha Que o espiritismo Na França Não pode ser Idêntico Ao do Brasil Em muita coisa Pelo próprio Aspecto cultural De cada povo Mas aprecia Muitíssimo E acho que temos De pegar muita coisa De lá Para adaptarmos Aqui A nossa realidade Eu estou Muito esperançosa Olha só Nós temos Uma participação Dos Estados Unidos Ela diz assim Bom dia Meu nome é Vera Moro nos Estados Unidos Recentemente Conheci vocês Estou encantada Com todos Especialmente Com Yasmin Berenice E doutora Luzia Durmo Ouvindo as suas palestras Obrigada Oh minha querida Um beijo No seu coração Vera Muito obrigada Pelo seu carinho Viu onde a gente Está chegando Berenice Levando sempre A doutrina espírita Porque consola Esclarece A doutrina espírita Ela é um manual Ela é um roteiro De bem viver De bem viver Eternamente Não só agora Reencarnado Mas o bem viver Quando morrermos No mundo espiritual Na próxima reencarnação E essa metodologia Da doutrina espírita Baseada na razão Não na fé cega Nada cego Dá certo Mas nessa questão Da razão Da questão Do pensamento mesmo De você De você Sempre estar pensando Raciocinando Com começo Meio e fim Dentro dessas bases Que a doutrina espírita dá Eu acho que isso Nos liberta Isso nos ajuda Muito a viver Conosco A viver com o outro A gente saber A gente saber Quem nós somos Quem o outro é E aí sim Fazer as suas concessões Fazer as suas negociações Porque tudo na vida É uma negociação Então quando a gente sabe Quem Porque às vezes É difícil Sabermos quem somos Porque nós não fomos criados Para isso Nós não fomos educados Para isso A nossa educação Eu não sei Lá na França A Cláudia pode até Falar um pouco Sobre isso Mas nós educamos As nossas crianças Os nossos filhos Para serem reis E rainhas E que todo o resto O mundo existe Para servi-lo Às vezes você vê A criança Lá no abrigo São 185 crianças Que nós lidamos Eu administro esse abrigo Outro dia Eu até já contei aqui Uma criança Estava brincando Debaixo da mesa E aí ela saiu Debaixo da mesa Ela tinha dois aninhos Bateu com a cabeça Ela levantou Começou a chorar Aí a funcionária Veio e falou Mesa feia Mesa boba E começou a bater na mesa Fez dodói na neném Aí eu parei Aí a Carol A pequenininha Estava chorando Com a mão na cabeça Aí eu olhei para ela E falei assim Ah Carol A mesa não é boba não Nem a mesa é feia A mesa é onde você estuda Você brinca Você desenha Você come Entendeu Pode-se brincar Debaixo da mesa Carol Aí ela com a mãozinha Aqui Aí ela Falou Não Eu falei Pode sim Claro que você pode Brincar debaixo da mesa Agora quando você for levantar Você tem que olhar Para saber se você ainda Está debaixo da mesa Porque se você está Se machucando Porque você Entrou E você antes de sair Não olhou Entendeu Carol A mesa não tem nada a ver com isso Muito bom Porque aí você vai colocando Olha Isso é uma decisão sua Foi você que Quis dessa forma E nós vamos criando As crianças E todo mundo Sempre assim Quando chora Quando se frustra A gente sempre dá um jeitinho Para dizer Que o problema É da mesa Que o problema é do coleguinha Que o problema é isso Então nós não temos o hábito De levar as crianças A raciocinar E se a gente fizer isso Elas serão adultos Mais saudáveis Porque Eles vão aprender A sempre estar submetido A lei de causa e efeito Livre arbítrio Eu vou escolher isso Mas qual vai ser O meu propósito Então lá no abrigo Nós temos esse hábito É É Dá muito trabalho Porque você tem que parar O que você está fazendo E fazer com que a criança Lança Raciocine Em cima daquela forma Não da forma que você quer Porque às vezes É muito mais fácil Você falar Não, o problema é seu amiguinho O problema é disso O problema é daquilo E deixa resolver E dentro da nossa cultura também Nós sempre falamos Muitas vezes Amigas queridíssimas Falem Olha, pode falar de mim Mas não pode falar do meu filho Eu não admito que ninguém Eu viro bicho Mas e se ele estiver errado? Você não vai admitir Que a pessoa esteja fazendo Alguma coisa errada? Isso é defender? Ou isso é justamente incentivar A se manter no erro? Então quando eu tenho Algumas pessoas Que têm essa filosofia De aquela De defender a sua família Que ninguém pode falar mal Que ninguém pode falar nada Eu sempre recomendo o livro Sexo e Obsessão Que fala justamente A mãe do Marquês de Sade Que hoje Ela é um espírito Bastante evoluído E ela dá o depoimento Dela nesse livro Dizendo que Se naquela época Ela não tivesse feito isso Defendido sempre o filho dela Talvez Ele estivesse Errado menos E tantas pessoas Poderiam ter sofrido menos Por quê? Porque ela sempre dizia Não é meu filho Na hora que ele foi ser preso Ela deu uma carteirada Que ela era uma nobre Como é que eu ia fazer isso Com o meu filho? Então você acaba Incentivando Muitas vezes criando Pessoas que vão cometer crimes Pessoas que vão cometer Não só o crime Como a gente conhece O crime policial Mas o crime Que vai matando As emoções das outras pessoas O desrespeito aos outros Exatamente A gente precisa muito ver isso Isso Cláudia Estamos falando aqui De crimes De situações difíceis De grande sofrimento E nós nos lembramos Dos sofrimentos Passados pelos queridos Companheiros Aí da França Nesses últimos dias Nos fale um pouco Sobre essa questão É atualidade nossa Uma atualidade triste E bastante triste Que tem feito sofrer muito Muita reflexão em torno De que atitudes tomar Seja do governo Porque agora estamos Em princípio Em guerra Em estado de guerra Estamos em situação especial Onde durante Por durante três meses Hoje foi votado Porque antigamente E o que quer dizer Qualquer pessoa Pode entrar na tua casa Qualquer pessoa Nós podemos pedir Documentos Fazer qualquer coisa É um estado É um estado de exceção Não é? De exceção É De exceção Então estamos vivendo isso Os direitos individuais Ficam inexistentes quase Né? É uma Nós estávamos já Numa situação delicada Bastante delicada De observação Bastante grande Porque estávamos Parece Isso agora Estamos tomando conhecimento Que pelo menos Uns dez Umas dez tentativas terroristas Foram controladas E erradicadas Sem que o povo Tomasse conhecimento Porque se a gente Toma conhecimento De tudo Fica uma Uma atitude De medo Muito grande Então esta De sexta-feira Agora Treze de novembro Foi mesmo Se esperava Todo mundo Quer dizer A gente O povo francês E pessoalmente O pessoal Do governo Pessoal Da polícia Essas coisas Do serviço De inteligência Né? Dessas coisas Sabiam Que isso Alguma coisa grave Podia acontecer Não pensávamos tanto Mas sabíamos Eles sabiam Então Por qualquer coisa Você é todo revistado Para entrar Num simples Comissariado de polícia Outro dia Eu precisei de entrar Por uma coisa boba Eu fui revistada Com um polícia Com uma Com uma espingarda Alucoso Falei Meu Deus Ele falou assim Nós estamos no plano Vigipirata Que é um plano especial Por essas ocasiões Isso antes Do ataque Então agora Imagina Que nós estamos Uma grande Com um grande controle E muitos debates Na televisão Muitas reflexões Por que isso? Por que aquilo? Estamos agindo bem Ou não é? Fazemos guerra Ou não fazemos? De onde vem? Por que? E nós estamos também perguntando Por isso eu falei Que a crise de valores Nós estamos com jovens Tem jovens de 15 anos Participando dessas coisas 20 anos Hoje Agora No jornal Das 13 horas No fim do jornal Apareceu a certeza De que foi Identificado Como morto Porque ontem Houve Depois eu conto Mas foi identificado Que no ataque Da polícia Ontem A cidade De Saint-Denis Onde se encontra O Estado de França Lá do outro dia Foi morto O responsável Intelectual Aqui está agora Na França Que estava agora Na França Por toda essa Carnificina Que nós vimos E aconteceu E aconteceu Que jogaram Um telefone Celular Dentro de uma caixa De lixo Perto Do bataclão Que era Boate O lugar De show E descobriram Que essa Esse 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 celular Tinha uma mensagem Dendo Vamos começar agora Uma coisa mais ou menos assim Estamos prontos Vamos começar agora E ali Uniram E identificaram Que veio De um apartamento Um endereço Rua Número Eles foram Às quatro e meia da manhã Foi um Um tiroteio enorme Houve uma moça Que se Explodiu E houve um tiroteio Muito grande Nesse tiroteio A polícia Matou Uma pessoa E que foi Identificada Como o responsável 28 anos Esse rapaz Nasceu na Bélgica Mas muito ligado Com a Bélgica E a França Então agora Estamos falando também De todo o processo Que vai ter A França E a Europa De reforçar As fronteiras Os controles Como é que um homem Desse Pode entrar Sem ser Percebido Entrar e sair Que ele esteve na Síria Então estamos vivendo Toda uma época De grandes questionamentos Tanto da maneira De agir Como também Da necessidade Dos partidos políticos Se unirem Porque é a França Agora Não é uma tendência Por um De um lado Ou de esquerda De direita De centro De ecologista Ou que seja Ou de extrema direita Ou extrema esquerda É agora É a França Que em princípio Todos amamos Todos eles amam Há muita reflexão Sobre esse assunto Muito Está muito importante Isto Há umas pessoas Que têm medo Mas há Essa Agora Esse um pouco De patriotismo De dizer Não vamos Nos entregar Vamos continuar Vivendo Como temos de viver Porque senão Eles já ganharam Agora Já ganharam A guerra toda Quer dizer Nós não podemos Por uma batalha Que nós estamos perdendo Com muito Muito sofrimento Mas que o povo francês Está reagindo E querendo Continuar a vida Corajosamente E vivendo Cada dia Porque senão Nós já perdemos Entende? Eles dizem Senão já perdemos Eles é que ganharam E nós não podemos Deixar Que a falta Como é que eles falam Até um imana Imama Imama quer dizer O responsa Como seria Um padre Para a igreja católica Ou um pastor Para a igreja Protestante O imama É para as mesquitas Os responsáveis Das mesquitas Eles dizem E até Vem e diz É o É o Obscurantismo O presidente Da Da Tunísia Vem dizer É a luta Da luz Contra o obscurantismo Isto nunca foi Islamismo Isso nunca Não é o comportamento De um verdadeiro Muçulmano Porque não está Em nenhum local Nenhuma letra Do muçulmano Uma coisa dessa Dentro do corão Ao corão Que 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 empurre A violência E se às vezes Alguma frase Como outro dia Um rapaz Extraordinário Imama Muçulmano Também Formidável Ele dizia Se Uma Eles pegam Uma frase Fora do contexto E não colocam O contexto E quando a gente Está falando De umas certas coisas No século No sétimo século Não corresponde Ao século 21 E temos De considerar O contexto Então está Tendo Muita reflexão Como deve ser O islamismo Na França Quem é que pode ficar Estão agora Fazendo Um Também Uma pesquisa De Mesquitas Que são Extremistas E que querem Formar crianças Com ideias Completamente Fora da realidade Que os próprios Muçulmanos Moderados E verdadeiros Não aceitam E são eles Os primeiros Se a gente vai ver Eles são Os primeiros As primeiras vítimas E depois começa Tudo Na França Estou com medo Do muçulmano Estou com medo disso Estou com medo daquele Entendendo Nós estamos vivendo Um momento Importantíssimo Eu acho Eu acho que Na França No mundo Para muitas coisas É uma busca Eu volto sempre A ideia Que nós estamos Numa busca Todos estamos Numa busca Sincera Do estudo De que valores A partir Quais são os valores Que vão nos sustentar Para bem vivermos E construirmos Verdadeiramente Um mundo melhor Um mundo de paz E um mundo de união Porque Essa busca Eu tenho visto A busca E o encontro De várias religiões Estão certa Estão todos Os responsáveis Religiosos De várias Regiões Estão conversando Juntos Estão conversando Estão trocando Ideias Para dizer Não podemos Viver dessa maneira Nós temos De nos unirmos E está sendo Muito bonito Eu acho Eu acho Que é um Perigo difícil Mas muito desafiador Com possibilidades Muito bonitas Para o futuro Eu acho Eu sou otimista Realista Mas nós Concordamos com você Nós sabemos Que apesar De tanto sacrifício De tanta dor As coisas vão se encaminhar Sob as bênçãos de Deus Para uma união Entre todos Essas reflexões Certamente Terão resultados maravilhosos Eu agradeço muito A sua participação No nosso programa Esperamos tê-la Várias vezes Aqui conosco E eu parabenizo você Porque eu conheço O seu trabalho De décadas De dedicação Ao movimento espírita Você é uma referência Muito grata Para todos nós Um beijo No seu coração Cláudia No coração De vocês também Muito obrigada Querida Nós já estamos A poucos minutos Do término Que o nosso programa Passa muito rápido E eu gostaria muito De terminarmos Com uma oração Envolvendo os companheiros Da França Do mundo inteiro Os companheiros De Mariana De todos os distritos Também que sofreram Tanto com a quebra Da barragem E eu gostaria Das suas palavras Finais antes É isso aí Partindo de dentro De casa De cada núcleo De família A partir de hoje Como a Cláudia Bem colocou De ver quais são Os valores Que nós estamos Passando para as crianças Quais são os nossos valores De dentro de casa Porque como diz a música A paz no mundo Começa em mim Então se cada núcleo familiar Se cada uma pessoa Apenas de um núcleo familiar Fizer o seu movimento Pela paz Só que o movimento É individual Não é querer Que o outro faça a paz Mas se cada um de nós Dentro da nossa casa Estabelecer Ser um núcleo de paz A paz do mundo Começa em mim Em você Em você Em todos nós E aí sim O mundo será Um mundo melhor Muito obrigada Mery Pela sua participação Aqui no nosso programa É uma alegria E eu gostaria De falar com vocês Que às nove horas da manhã Aqui no Brasil Nós estamos sempre orando E fazendo uma visualização Terapêutica Pela paz no nosso coração E pela paz no mundo Então eu convido você A participar Porque somos uma corrente do bem Criando energias próprias Através das quais A espiritualidade superior Vai atuar No nosso mundo Em cada mente E em cada coração Vamos então comigo Unir as nossas mentes Unirmo-nos em oração Jesus Bom e amado Mestre Que sois o caminho A verdade e a vida Nós aqui nos encontramos E somos milhares Acompanhando esse momento No Brasil e no mundo Rogando Rogando Que o vosso amor Senhor Se estenda Sobre toda a terra Tocando Cada coração Desfazendo As trevas Da ignorância Da maldade E do erro Deita Senhor Jesus O teu olhar De amor E de carinho Sobre os corações Dissipa Senhor As nuvens Da crueldade Que o teu reino De amor De paz De esperança Surja Diante De tanto Sacrifício Mas que haja Finalmente A paz O amor O apoio Os cuidados Em todas as nações Que possamos Nos dar as mãos Como filhos de Deus Nos auxiliando Mutuamente E caminhando Juntos Ao teu encontro Obrigada Senhor Sem cada coração Agora E sempre O que deuda ida O que? O que? Solene I O que? O que? Mas